Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, tamo de volta aqui com a nossa série de GTA V Zombies Episódio 24, se eu não me engano, ou 25 Cara, tô muito perdido nisso aí Pra quem não sabe, eu fiquei alguns dias ausente do canal Se você tá assistindo esse vídeo no dia 26 do 6 Então assiste um vídeo que teve mais cedo aqui no canal, vai lá Vale a pena você assistir É uma live que eu fiz, na verdade ficou gravada Nos primeiros 5 minutos eu tô avisando o que aconteceu Probleminha de saúde, acontece Mas enfim, pra não perder tempo, vambora pro vídeo Hoje a gente vai partir pro Montitiliad, né? A gente vai atravessar o Montitiliad pra chegar em Sand Shores E meu Deus, tá acontecendo tudo aqui, né? Tem sobreviventes ali na direita Tem hostis perto da nossa outra base E tem um airdrop na nossa base do pier, tá ligado? Eu não vou no airdrop, eu não vou pegar esses sobreviventes Vamos partir Dormir aqui, galera Porque eu quero sair de noite, tá? Eu não vou sair de dia Eu sei que de noite a treta é feia E é por isso que eu quero vir De noite eu quero brigar Eu quero matar zumbi Eu quero tretar, velho Então o que era ação agora? Ação 8 da noite A gente vai cruzar a madrugada Subindo o Montitiliad, demorou? Eu já tô no esquema aqui Em questão de munição Fiz um pouquinho em off das coisas aqui Pra gente não perder muito tempo Só não consegui fazer muita munição de sniper Mas de resto, vocês viram aí Vocês puderam ver que tá tudo tranquilo Eu já vou tomar uma água marota aqui Umas duas E eu peguei alguns pacotinhos de comida na lojinha Vou comer um aqui Só pra ficar mais de boinha E acho que já dá Inclusive pra gente É... Fazer aqui Mais água Só pra deixar completo Que água é algo que a gente pode fazer Inclusive eu acho que eu posso fazer até Bandagem Pera aí Perto errado Quatro bandagens Vai dar pra brincar legal Eu ainda tô com a garganta um pouquinho ruim galera É... Eu até aviso no vídeo isso Minha filha ficou doente E com isso eu acabei piorando de novo Porque eu fico muito próximo dela Eu fico com baixa imunidade Então... Às vezes eu vou dar uma tossidinha Não vou cortar isso do vídeo Na maioria da... Ah, eu não vou de moto galera Eu vou a pé, tá? Inclusive eu já vou até Pular aqui pra gente cortar caminho Eu tô com um pouquinho de vida ali Faltando no colete Vou ali na delegacia pegar E partiu, subiu o morro mano Não vou pra airdrop Se tiver no nosso caminho Eu vou Só que voltar pra trás Eu não vou não, tá? Então é isso galera Se eu tossir aí no vídeo Não liguem, beleza? Vamos pra treta Que bagulho vai ser louco Essa noite vai ser insana Eu quero tentar chegar Pelo menos no topo Nessa madrugada E vamos ver o que a gente consegue Tem uma porrada de zumbi ali Eu preciso tentar evitar Um pouco galera Porque como já é de noite Já tem zumbi corredor pra caramba Eu vou ter que dar a volta Nesses caras Tem muito zumbi ali Tem muito zumbi na estrada Pra cá Não tem tanto A gente vai tentar pegar o trilho ali E seguir viagem mano Porque eu tenho certeza Se eu cair no meio desses zumbis aí Vai ter zumbi gritador Vai ter zumbi corredor E eles vão vir que nem uns malucos pra cima E eu não quero ter que gastar tanta munição Porque mano Vai ser uma jornada, tá? Eu não sei o caminho ao certo a fazer Vai ser na raça Eu não vou ficar Olha lá Maldito já Foi um Beleza E a gente vai aqui Matando um Lutinho Entendeu? Vai tentando se manter Eu não sei se eu tenho Mesa e caixa Mas Se eu tiver que fazer munição Galera Eu vou montar a mesa E vou levar ela de volta Entendeu? Vou fazendo assim E caixa também Se eu achar um weapon drop No meio do caminho Opa Começou a palhaçada Tá vindo mais um corredor Que eu acho que eu ouvi um corredor Eu acho que eu ouvi tiros Aonde? Eu não sei Ou eu tô ouvindo demais Pode ser os soldados lá na frente Que a gente vai cruzar esse drop Acho que vai valer a pena a gente ir nesse drop Se é que vai dar tempo Vamos correndo aqui Zumbi corredor Se vier a gente mata Tá vindo Não sei que eu não vou voltar pra lutear não Vou tentar chegar nesse drop aí Ixi mano Tem muito zumbi aqui na nossa direita E eu tô fazendo muito barulho aqui galera Tentar correr mais na maciota aqui Vai vir corredor pra cacete Vamos tentar acumular eles pra cá Porque aqui nesse meio aqui não tem muito não Ai eu queria muito ir nesse drop Ele tá matado aqui já Vambora Cadê o drop? Falta muito pouco É aqui pra direita O Alcoólatra não vai subir Se morro Eu acho que não vai dar tempo O Alcoólatra não vai subir aqui Subiu Subiu Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah Deixei corpo de zumbi pra trás Nem vou conseguir ir no drop Mano Era um loot hein Beleza então Nossa jornada vai ser insana aqui Vamos passar pela madeireira Ver como ela tá No último episódio a gente já tretou ali né Tretamos feio inclusive Contra os mercenários né Algo que nunca tinha acontecido Eita Da onde você veio? Você não morreu? Algo que não tinha acontecido nas outras temporadas Eu tretei com um soldado Mas com um mercenário Foram brincas isoladas Assim que a gente teve né Foram confrontos isolados A gente não teve um confronto muito direto né Com mercenários Tem muito zumbi aqui em cima mano É corredor pra cacete velho Deixa ela vir Que eu vou pegar o item dela Será que o grito Eu nunca parei pra reparar Se o grito do zumbi Chama a atenção de outros zumbis Não sei Eu nunca reparei né Se vocês já repararam Comenta aí embaixo Bom vamos embora Olha lá a madeireira já tá ali na frente Não posso errar muito tiro mano Tomar cuidado pra não tomar muito dano Porque eu não tenho muita bandagem também não Eu vou pra dar o trotezinho só Que parece que dá menos barulho Viu galera Pegar esse aqui Será que eu consigo pegar na pancada Sem perder vida desse aqui Ah virou pra mim mano Perdi vida? Não Ai não morreu não É corredor Ah não acredito Corre 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 Não posso deixar chegar muito perto galera Ah mano Então tá vindo esses montes de zumbi aí velho Olha o tanto ali atrás velho Não é corredor Vamos partir vai Meu Deus Vamos cair aqui pela madeireira Que aí eles Eles se travam nas estruturas né Sai correndo aqui Por onde dá pra ir aqui Dá pra ir por essa esteira Vamos embora Vamos embora Vamos aqui por dentro Diz a lenda que dá pra entrar nessa Nesse lugar aí Eu nunca tentei Quem sabe um dia Ó um weapon drop hein Lá pra trás E parece galera Que tem hostis vindo na linha do trem Estão vindo atrás de mim Não deixa eles virem cara Eu vou partir no meu caminho aqui tá Que é Qual é o meu caminho? Vou ter que olhar no mapa Não vai ter jeito Bom a gente tem que subir aqui ó Aqui é o fim do teleférico Então a gente tem que subir essa trilha aqui Ou partir galera A gente pode partir por dentro aqui né E ir a pezinha pela estrada De terra Até a cidadezinha aqui Que eu acho que é mais negócio A gente Então seguir Por aqui ó Passar pra cá Pegar a estrada de terra E partir pra lá Vai ser uma jornada Longa Mas eu nunca fiz esse rolê Pelo interior aqui Sempre de carro Sempre viagens entre uma cidade E outra de carro Acaba ficando chato Hein Ah filha da puta Desculpa o palavrão Corre, corre, corre Da onde veio essa gorda idiota? Carai que susto mano Que idiota Ah mano Já perdi mó vida Os hostis estão ali embaixo Morrendo pra zumbi Esses babacas Olha tá vindo mais corredor aqui Caraca velho Que susto Desgraça mano Três corredor na minha frente E do nada Vem uma por trás ainda Que ridícula Ai que ridícula Vamos bom Susto da pega mano Sai fora irmão Munição vai que nem água Ah overmata na faca Eu perco vida galera Esses vagabundos Eles chegam muito perto E arrancam toda a minha vida Ai corredor Oh oh Perdi vida Oh todo meu colete foi embora Todo meu colete foi embora Só nessa brincadeira Desse viado chegar perto Não pode dar esse vacilo Vou ter que tomar muito cuidado Porque eu quase não tenho bandagem Olha lá Tá vindo mais um ali Você define tudo Que está errado com esse lugar Pega no item Vambora Se não for corredor Eu não vou nem matar Galera Se não for corredor Eu nem vou matar Pelo menos não Durante a noite Vamos partindo aqui Mais um ali Ah Desgraça Não vou nem lutear isso aí não Vambora Aqui mano Dá pra subir aqui será? Eu não sei que caminho Que caminho que eu vou fazer ainda Galera Eu vou ter que seguir aqui Eu acho que eu vou Acabar cruzando A vila dos pelados Vem cá cara Vou pegar o loot desse Não posso dar mole Igual aquele ali Da mina Gordinha Ela veio por trás de mim Me deu o maior susto Vamos subir aqui Cara olha essa trilha Toda Cheia de lama Galera eu acho que eu estou aqui Gravando há quase 10 minutos Eu pedi like 7 mil likes Bora bater Então tapa no dedão aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem vindo Se inscreva Vambora mano Vambora bater a meta O bagulho tá louco E quem tá pedindo bastante State of the K Assiste o vídeo que eu falei Que tá lá no meu canal Lá eu explico O que que aconteceu E o que que vai acontecer Durante Essa semana aí Dos próximos dias Final de mês de junho Ó Mais um weapon drop Galera Essa trilha tá muita lama O weapon drop ali pra baixo Mas não vou voltar Será que eu continuo Seguindo essa trilha Ali pra cima Que é mais negócio né Vambora Vambora Por aqui já Provavelmente Vou ter que cair Pra direita aqui hein Opa Cai 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 Alô Mano vai ser muito louco Essa expedição aqui No Monte Tíliad Eu não sei se vai rolar Da gente subir hoje galera Dessa vez né Mas eu quero pegar um dia Pegar o carro A gente subir pelo teleférico Por exemplo E ver o que tem lá em cima Pode ser que a gente tenha uma surpresa Pode ser que não tenha nada Mas hoje eu acho que o melhor caminho É cruzar ele É Dar Meio que por volta dele Por lá por cima Agora A gente tá muito despreparado Eu acho que a gente tem que tá bem Bem estruturado E subir Subir por subir A gente pode fazer uma expedição a pé A gente pode fazer uma expedição de carro Não sei Mas dessa vez eu vou fazer esse rolê em volta Galera Eu decidi Eu sempre decido uma coisa Faço outra Porque o jogo acaba fazendo isso comigo Ó Aqui é uma estrada Aqui a gente vai dar Acho que bem no Bem no Na vila dos pelados ali né Ó lá Já dá pra ver a casa deles ali A gente já foi ali na temporada passada E sabe que ali a treta É garantida hein Então Não sei cara O que nos aguarda Eu acho que essa Essa transição Pra St. Shores Vai demorar hein Não vai ser Só hoje Tem que tomar cuidado Pra não cair Vários carros abandonados Aquele cara ali Tá meio suspeito Parece que é corredor hein Vem, 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 vem Vem na mira mano Toma no ombrinho Toma Beleza Tem mais zumbi ali hein Vem cá tia Tá mais tranquilo Já tem que ficar meio de olho ali em cima Vem cá cara Falou no seu olho Pra você ficar esperto Galera vou fazer algo que não Geralmente eu não faço Que é tentar sniper já de Eu faço Mas não Não com Quando eu não sei Onde tá as pessoas Que nem aqui no caso Deve ter algum Algum deles Desses pelados aí Nas guaritas Então já vou tentar Pegar na sniper Minha sniper tá silenciosa Pra gente ter vantagem Com esse personagem Eu tenho feito muito isso Porque tinha um soldado A gente tem que usar de estratégia Não pode ser Maluco Chegar chegando Dando tiro na sua boca Reverenzas mano Reverenzas Já tô com 48 E oito tiros Só De pistola Tem alguém aqui Será Por enquanto Não né Será que a zumbizada Entra ali dentro Não sei Será que a gente consegue Entrar aqui pelo cantinho Será que vai ter Alguém aí dentro É um mistério Eu vou com essa arma Aqui na mão Porque é mais Será que a gente Encontra colete Aqui dentro Também seria Muito interessante Se tivesse colete Acabei de falar Encontramos aqui Então já sabemos Que aqui Cada uns 5 minutos Por aí Dá spawn de colete Vamos por trás Das casas Vocês estão reparando Que aqui dentro Quase não tem zumbi Violão Barulho de violão Não, não É a música Do lugar Aqui Não vi ninguém Ainda Galera Por enquanto Tá tranquilo Eita Do nada Spawnou uns caras Aqui na frente Do nada Spawnou uns caras Ali na frente Galera Vamos voltar Para uma parte Mais protegida Estão vindo Para cima De mim Galera E esses caras Eu não sei Mas se eu não me engano Eles não param De dar spawn Galera Mas foi do nada Eu fiquei olhando Ali Spawnou os caras Agora por onde Eles estão Tem cara ali Parado Eles não sabem Que eu estou aqui Pelo jeito Nossa Tem cara aqui E eu não matei Esse segundo cara Tinha dois caras Aqui Bem na minha frente Parece que morreu Nossa Um cara ali Tá com o silenciador Tá Tem dois aqui Tem que tomar cuidado Para a piroquinha não aparecer Eu tenho que cortar o vidro Olha o cara correndo lá no fundo Vocês viram? Mano Esse sino toca Eu fico assustado Olha lá Está correndo que nem um maluco Lá no fundo Caraca Sai do mato Vambora Ó Spawnou os caras mesmo Galera Mano Aqui eu vou ter que ser Tiro certeiro Pô Não deu tempo Nem deles se mexerem Mano Então a galera Lá na frente Vamos avançando aqui Vamos dar a volta Nesses caras Tinha um maluco Correndo aqui no fundo Tenso 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 demais Olha lá Ele correndo ali Já vi Já Tem alguém gritando Aqui Cadê esse maluco Que está correndo Igual um idiota Aqui Eu preciso achar Muito esse cara Nossa Tem muita gente Galera Mas se eu for Ligeiro E certeiro Esses caras Aqui Meu interior São meio Acólatra Tá ligado Ó Matar assim Rapidão Vão nem me ver Mano Eu vou ter Que ser ligeiro Aqui Cadê o cara Que está correndo Por aqui Mano Então Lá Lá na ponta Beleza Vamos tentar Vamos tentar Dar a volta Neles Só tomar cuidado Para não cair Nesse penhasco Tem isso Tem isso Será que eu tenho visão Aqui Que visão Cara Olha que visão Olha que visão Galera Desse cara Aqui de costas Tem um RPG Aqui Mano Nossa Tem uma galera Aqui Aqui É o seguinte Galera Vambora Será que eu consigo Entrar aqui embaixo E não consigo Mano Então levanta Aqui é arriscado Aqui é arriscado Não Não Meu Deus Nossa Está muito perigoso Isso aqui Cara Está muito perigoso Vambora Vambora Sai daqui Cara Está amanhecendo Galera A gente tem que ser rápido Senão eles vão ver os corpos E tem essa questão Que eu acho que Spawna todo mundo De novo Mano Cara Será que eu consigo Dar um colateral Aqui Colateral galera É um tiro Matar dois Se eu pegar um ângulo Ali para trás Com um tiro Eu mato dois Só tomar cuidado Para não ter spawnado Todo mundo de novo Aqui na pontinha Tem aquele cara Sozinho ali A gente vai ter que ser ligeiro Para matar ele Pera aí Sai da parede Ó Dois com um tiro só Falou Aqui ó Aqui é o problema Acho que aqui Eu mato dois Com um tiro só Ih Esse aqui está vivo Esse aqui está vivo Foi? Está se mexendo ainda Galera Cara Eu acho que acabou Eles são tão noiados Esses caras Que eles estão Quase nem se mexer Para vir para cima de mim Ó Pelado 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 Credo Bunda Muxa Tem o pirulito Ali do outro De fora Tomar cuidado Para não aparecer No vídeo Bom Tem um shotgun Aqui Ó Eles são abastecidos Também galera Pelos mercenários Mais um colete Aqui Mas estamos tranquilos E é isso hein galera Acho que Conseguimos dominar Esse pico Show de bola Show de bola Show de bola Não sei se tem mais pessoas Ali para trás Vamos dar uma olhada A gente está Como a gente está com silenciador Está tranquilo Os caras até bem perto Deles Acabam nem reparando Que os corpos estão caindo Só caindo Ó Aqui tem uma guarita Tem um cara ali Tem um cara ali Vamos tentar pegar Esse cara Sem gastar Nossa munição Vambora Tem mais ninguém Né Nossa Nossa velho Foi linda Essa kill Dá para lutear Dá para lutear Pô dá para lutear Todo mundo que eu matei Então Ah mas não vou lutear Os pelados não Você está louco Será que tem mais gente Nas guaritas Eu não percebi Vamos dar essa volta Aqui Ó o cara ali Será que ele spawnou Já de novo Tem que ficar de olho Galera A galera Spawna tudo Quando a gente sai de perto Por aqui está tranquilo Vamos pegar Vamos pegar esse cara Vai ser na kill Monstro Olha um taco De beisebol Aqui Nossa Mano Por que eu não gravei Isso Velho Não acredito Ai meu Deus Beleza galera Dominamos Então a base Dos caras Aqui Dominamos O nosso caminho Para a Sad Shores Vai ser trilhado Por essa área Eu vou montar aqui Meu acampamento Agora a gente vai gastar Mais alguns minutinhos O vídeo de hoje Vai ser menor do que meia hora Mas eu queria pedir A compreensão de vocês No começo eu comentei Que tem uns dias Que não está tendo vídeo No canal Porque Essa semana galera Minha filha está internada Eu estou gravando Vídeos agora Aqui para vocês Para não faltar vídeo No canal E tenho que voltar Para o hospital Então Espero que vocês compreendam Que o vídeo vai estar Dez minutinhos mais curto Mas Para eu poder gravar Mais para vocês Talvez dê a meia hora Enquanto eu monto Aqui a barraca Não sei o melhor lugar Para colocar Essa barraca Vamos ver O que vai rolar Aqui já preciso comer Alguma coisa E parece que os corpos Sumiram Oxi Sumiu o corpo Da galera Eu não sei onde Eu vou pôr Acho que eu vou pôr A base aqui galera Vou pôr aqui a barraca Para a gente Acabar passando a noite Eu consigo pegar Mais um RPG aqui Pô louco Beleza Beleza Vamos pôr aqui então Já posso fazer bandagem Como que a gente está Dezoito álcool Vinte e cinco binding Mano Estamos com bastante coisa Posso fazer comida Eu acho que comida Está sendo mais interessante Porque aqui tem colete Tem tudo E eu posso fazer a caixa Aqui para a gente mexer Nas armas Porque provavelmente A gente vai acabar tendo que Para pegar algum Epo drop Que aparecer no caminho E eu vou fazer a caixa Para garantir a caixa Aqui na minha mão Já Vamos ver Tenda a gente tem Então vamos pôr uma tenda aqui Aqui está coberto Está tranquilo Vamos subir aqui Como que eu subo mesmo Aqui Beleza Deixa eu Vamos colocar essa barraquinha Aqui Vou colocar Tem fogueira aqui Eu preciso fazer Será Vamos dar uma observada Aqui em volta Se tem alguma fogueira Abandonada Abandonada Eita 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 Mas zumbi Caraca Ih mano Matou os caras Começa a entrar zumbi Aqui dentro Matou os caras Começa a entrar zumbi Aqui dentro Bom Pus minha barraca Já não vai ser um problema Zumbi Vamos ver se eu consigo dormir Eu acho que eu consigo Não tem zumbi aqui por perto Não Besteira Eu vou tentar Bom Quero ver se tem alguma fogueira Porque eu não queria gastar fogueira Mas Deixa quieto Vamos gastar Vai Tem uns lugares Para a gente subir Ali Dá para deixar uma base Bem protegida Talvez eu coloque outra Cabana ali Para o outro lado Vamos colocar a fogueira Aqui Campfire Vamos colocar bem aqui Beleza Que eu não tenho aquele perigo De me queimar Eu só encosto aqui na caixa Já posso Fazer A comida Que eu falei Que dá para fazer Vamos ver quanto Ainda me tem aqui Oito álcoons Dá para fazer mais bandagem Aqui galera Deixar com oito bandagens Fechou Oito Cinco comidas Mais quatorze Que eu acho Que a gente tem aqui De pacotinho E eu preciso comer agora Que eu já estou quase Com muita sede E muita fome Eu vou gastar Vou gastar Do pacotinho aqui Deixa eu ver Duas Quanto que sobe Beleza Eu tomo uma água Agora Tomo uma água Ai Ai Beleza Eu achei que eu estava comendo Você é louco Já fiquei assustado Está de boa Onde está esse drop Cara Está aqui embaixo Velho Mas não vai dar para chegar lá A tempo Nem ferrando A gente vai ter que sair por aqui Dar a volta Descer essa trilha toda Muito zumbi no caminho Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Pô Que alguns minutinhos mais curto Do que a meia hora Que eu sempre prometo para vocês Mas é porque eu preciso gravar Vários vídeos em sequência Para voltar para o hospital Deixar conteúdo para vocês Não quero deixar mais Pelo menos Pelo menos um vídeo por dia Para vocês Enquanto passa essa fase Que é um problema Que eu estou tendo Infelizmente Uma preocupação Mas de coração Estou aqui me esforçando Para vocês Tá bom Então galera Deixa aquele like maroto Vamos bater a meta Dos 7 mil likes Comenta aí embaixo Se você assistiu até agora Hashtag Bunda muxa Os caras bunda muxa aí Demorou? Deixa eu dar um save aqui Antes que eu me esqueça Que eu sempre esqueço Na empolgação de gravar Mais uma sequência Já vou gravar mais uns Zombies aqui para vocês Então quarta-feira A gente está de volta Terça, quinta e sábado Está saindo State of the K Essa semana Demorou galera? E aguardem que julhão Mês das férias Vai ser insano Aqui no canal Vídeo todo dia Muito vídeo Muita live Demorou galera? Então me siga Nas redes sociais Para não perder nada Se inscreve aí Se você não é inscrito Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E fui